Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Thor Bike Center. O sonho nunca acaba. Boa tarde, Gilnei. Boa tarde, Inácio. É um projeto que o prefeito Mariano, do início da gestão, vem batalhando para conseguir fazer essas melhorias para a cidade de Água Boa e para os seus moradores. É um projeto com recursos próprios, de uma monta alta de R$ 8.533.000,00, para ser implantado 23 mil metros quadrados de tubos e a escavação. Esse projeto está sendo realizado pela empresa TEF, com o final do contrato para julho de 2024. Nós sabemos que é importante, sabemos também e estamos acompanhando essa situação que ocorreu da falta de tampar os buracos que foram abertos, as valas, também com o período de chuvas. Essa última chuva que ocorreu na semana retrasada afetou bastante também e a empresa está sendo cobrada. Já foi notificada, fiscal de contrato está em cima, porque nós temos o maior interesse que a obra fique perfeita, dentro de um padrão de Água Boa. Onde foi colocada a pavimentação asfáltica, num primeiro momento, a mesma também cedeu. Essa empresa, ela estará ressarcindo o município, isto é, realizando o trabalho novamente, no caso? Sim, o contrato prevê qualquer tipo de reserviço, não haverá custo financeiro para o município. No início, a empresa que tem total autonomia para fazer os trabalhos, abriram algumas ruas, as principais, da rua 2, da rua 16, e fizeram somente a vala principal. Vai ter que ocorrer um reserviço e vai ter que abrir para fazer as ligações para as residências. Isso também está sendo cobrado, já foi notificado. Ocorreu uma reunião aqui na prefeitura, na sexta-feira passada, onde nós notificamos a empresa, e a empresa nos solicitou um prazo até dia 23 do 2, para que efetuasse todo o tampamento dessas valas abertas. Onde já foi feito o tapa-buraco e o serviço não ficou adequado, no dia 23 do 2, a empresa vai nos fornecer um cronograma para que seja apresentado de forma para concluir esse trabalho, para tampar novamente. Então, vai ser feito um recapiamento novamente nessas áreas, inclusive da rua 2 à rua 16. Sebastião, lá no setor noroeste existe também um problema do asfalto, o recapiamento não acontece, mas também tem uma questão judicial. Explica para nós. Quando nós assumimos aqui a gestão juntamente com o prefeito Mariano, em 2021, já havia esse problema. É um problema que apareceu lá em 2017. Esse loteamento foi construído e entregue para o município em 2017. O município já vinha cobrando essa empresa para que fizesse esses reparos. Entretanto, é sabido pela sociedade em geral que aquele empreendimento teve um problema judicial, que envolveu a justiça federal e foi bloqueado praticamente todos os imóveis lá. Em 2022, nós tivemos a oportunidade de ter um contato com a diretoria. Estiveram aqui em Água Boa. Eles fizeram uma proposta para o município. O município, a princípio, aceitou. Entretanto, quando foi no momento da assinatura do termo de compromisso, a empresa recuou. De lá para cá, nós estamos fazendo as notificações necessárias e chegou um momento que não houve mais condições de negociações. Então, o município ajuizou uma ação de indenização ao município e no mês de janeiro agora ocorreu a primeira audiência de conciliação. Entretanto, não houve acordo. Diante dessa situação de conhecimento, sim, da gestão, nós estamos acompanhando aquela situação horrível da rua principal e demais ruas. O município, como já é sabido, tem esse contrato com essa empresa que está fazendo esse recapiamento no município. Então, nós temos um projeto para nós fazermos um aditivo junto ao contrato existente para que o município consiga fazer aquele serviço lá. Inicialmente, o município vai fazer um PNF, que é um produto um pouco mais grosso, naquela rua principal onde passam os caminhões. E depois, nas demais ruas, vai ser feito esse recapiamento que está sendo feito aqui no centro. O que lá, no caso, é uma necessidade? Sim, e urgente. Entretanto, para que nós consigamos fazer esse aditivo junto à empresa, todo esse trabalho desse contrato vigente que nós temos, ele tem que atingir no mínimo 90%. Para que a gente consiga, então, fazer esse aditivo para alcançar o percentual financeiro, para que nós possamos fazer esse serviço que é tão importante para aquelas pessoas que moram lá. Acesse noticiasinterativa.com.br O seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Tor Bike Center. O sonho nunca acaba. Ajude a produzir mais e melhores notícias. Sabe como? Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificação e saiba tudo em primeira mão. Ah, não esqueça de dar o seu joinha. O YouTube prioriza nossas matérias e nos dá ânimo em oferecer a você mais notícias da região. Inter-rativa. Só novidade. Inter-rativa. Inter-rativa. Obrigado.